O empresário relatou as notícias para deixar a nação feliz Flamengo e Gilberto podem ter uma chance de ouro de sacratar negócios o Benfica considera a partida do lado Gilberto, um jogador que foi um dos alvos de Flamengo nas últimas janelas de transferência. Além da CRF, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Flamengo e Vasco também estavam interessados no lado, a atleta pode ter a saída facilmente de julho. Na verdade, alguns clubes no Brasil mostraram interesse concreto em Gilberto durante a última temporada europeia, mas o Benfica era irredutível e não aceitou negociações na época. Essas equipes ainda estão monitorando o jogador e em caso de avanço, a situação será levada a ser tomada para líderes portugueses novamente, disse o empresário do jogador a TNT Sports. Então Alan Espinosa não descartou a possibilidade de sua agência retornar ao futebol brasileiro sempre existe a possibilidade de um retorno ao Brasil. Estamos constantemente procurando o melhor para o atleta e, portanto, nenhum cenário é descartado, disse ele. Zero pessoas já votaram Gilberto jogou 35 partidas nesta temporada pelo Benfica, alternando entre ser iniciante e a reserva. Em todos, o zagueiro marcou quatro gols e assistiu. O atleta só foi contratado pelos encarnados a pedido de Jorge Jesus, que gostou do jogador quando ele enfrentou em Fluminense.